Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é, essa pessoa vai me procurar essa semana? Vamos ver se essa pessoa vai te procurar essa semana? Opção 1, Pai Oxás, opção 2, Pai Ogum, opção 3, Orixá Eshu, opção 4, Pai Xangô Vamos ver se essa pessoa vai te procurar essa semana, tá bom? Então, quero lembrar vocês da promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar o horário, tá pessoal? É, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar essa semana? Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, pro vídeo não ficar, pra vocês fazerem a sua escolha com calma Vamos pra quem escolheu a opção número 1, Pai Oxóssi Se essa pessoa vai te procurar essa semana, tá? Mentaliza essa pessoa, por favor Se vai haver procura essa semana Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e você é o inscrito Vocês são os melhores inscritos do canal do YouTube, tá pessoal? Gratidão aí, pra quem tá compartilhando o vídeo Pra quem está Realmente participando do canal, direto ou indiretamente Tem que agradecer muito a vocês Pelo sucesso do nosso canal Bom, pra quem escolheu a opção 3 Se essa pessoa vai te procurar essa semana Eu vejo aqui, pessoal Você tendo realmente Uma grande alegria Essa semana, eu vejo uma transformação Chegando, uma estabilidade Uma superação Ou seja, tudo isso aqui indica que essa pessoa vai te procurar Sim, tá? Eu vejo essa pessoa aqui Pra muitos aqui Vocês vão retomar Retomar uma relação Que vai trazer alegria pra vocês Eu vejo essa pessoa se dedicando muito a vocês Entendeu? Retomar uma relação Pode ser uma relação de amizade Uma relação de amor Vários tipos de relações, tá? Eu vejo aqui, realmente Essa pessoa te procurando Vejo aqui essa pessoa com muito desejo por você A paixão é muito forte, tá? E eu vejo oportunidades amorosas aí pra vocês Essa pessoa e você Eu vejo vocês vivenciando momentos felizes Vocês com celebração Eu vejo vocês tendo uma estabilidade, tá? Pra muitos aqui também é uma amizade que pode virar amor, tá? E pra gente aqui que já é amor Que vai ter uma harmonia na relação Eu vejo vocês superando, tá? As coisas junto com essa pessoa E com isso vocês tendo uma semana maravilhosa Vai ter procura sim, tá gente? Isso aqui é certo Pra muitas pessoas vai haver um recomeço Pra outras pessoas vai ter um momento de colheita com essa pessoa aqui Com quem você está conhecendo Essa pessoa está saindo de um ciclo ruim Vai te dar uma oportunidade sim Eu vejo vocês vivenciando Um novo ciclo Onde as coisas mudam muito na sua vida, né? Na verdade você é uma pessoa que as coisas demoram muito a acontecer Só que eu vejo essa energia realmente ficando pra trás Tudo que você quiser agora você vai conseguir É como se você tivesse pago o seu karma Então eu vejo uma energia muito forte Pra você realizar os seus sonhos aí Eu vejo o renascimento do amor aqui, tá? Eu vejo que você é uma pessoa que já passou por muito sofrimento Muita tristeza E agora chegou o seu momento de você realmente conseguir Tudo aquilo que você deseja E começando com essa procura dessa pessoa Essa pessoa vai te procurar sim Eu vejo aqui muito desejo, vitórias Eu vejo essa pessoa pensando demais em você Eu vejo uma oportunidade de você crescer ao lado dessa pessoa, tá? Essa pessoa não está vindo na sua vida por um acaso É uma pessoa que o universo, o destino está trazendo ela pra você E aqui vai ser iniciado pra muitos um relacionamento Onde eu vejo você celebrando uma nova etapa da sua vida E eu vejo também uma boa notícia referente a essa pessoa Gente, aqui é o seu amor verdadeiro Aqui é uma total oportunidade de você ter essa pessoa que você sempre quis Muitos vão começar na amizade, vai evoluir pra uma paixão, pra um amor Outros já tiveram alguma coisa com essa pessoa E dessa vez vocês vão se entregar de vez Essa pessoa vai te procurar sim Te procura com mais estabilidade, com mais segurança Essa pessoa te procura sabendo o que ela quer, sabendo o que ela deseja, tá? E vejo aqui total felicidade pra vocês Aqui só tem um aviso que fala o seguinte A sua mente é seu maior inimigo Pra você que tá vendo esse jogo aqui A sua mente, ela prega peças em você Por isso que as coisas demoram muito pra acontecer pra você Porque você mentaliza muito negativo E com isso você fecha o seu campo vibracional Caso você não seja muito negativo, você fala demais mesmo E as pessoas ao seu redor, elas tendem a botar olho grande, inveja nas suas coisas E por isso as coisas não acontecem Então aprenda a ficar quietinho ou quietinha Para que você consiga, assim, os seus objetivos E assim você possa ser e vivenciar a total felicidade da sua vida, tá bom? Outra coisinha aqui Tem gente aqui que vai engravidar, tá? É, tem gente aqui que vai engravidar logo Então tome cuidado se você não quiser uma gravidez Essa foi a opção número 1 do nosso querido Pai Oxóssi Lembrando aqui Se você achou que não combinou com a sua energia Faça uma tiragem com a sua energia Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia Em especialidade na área amorosa Temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Pessoal, uma coisa que tá acontecendo muito Tem muita gente que tá mandando mensagem E quer contar a vida pra mim pelo WhatsApp E não tem como, pessoal Porque são muitas pessoas Marca uma consulta e você faz o que você quiser Conta a sua vida, joga Só não posso realmente ficar conversando no telefone Escutando a história da sua vida Não é porque eu não tenho interesse É porque realmente, imagina Eu atendo por dia de 20 a 25 pessoas Então realmente não fica complicado, entendeu? Muita gente necessita de ajuda E graças aos Oxalás, graças aos guias, graças ao Oxalá Zambi Todo mundo que me procura consegue seus objetivos, entendeu? É só um esclarecimento aí Bom, esse é o canal Enigma do Oriente Vamos pra opção número 2 Se essa pessoa vai te procurar essa semana Quero mandar logo pro pessoal da Bahia Pessoal do Nordeste, né? Pessoal do Rio Grande do Sul Pessoal de Porto Alegre, Acre, Santa Catarina Pessoal de Goiás, Goiânia, Manaus Acre, Amazonas Belém do Pará Roraima É Roraima ou Roraima? É, eu não sei, pessoal Pessoal do Rio de Janeiro Pessoal de São Paulo Todo mundo aqui ligado No canal Enigma do Oriente Pernambuco Sou louco pra ir em Pernambuco Esse é o canal Enigma do Oriente, pessoal Esse é o canal da Coruja Vamos ver aqui se essa pessoa vai te procurar essa semana Eita, Lelê Vamos lá, pessoal Canal Enigma do Oriente Alô, pessoal de Sergipe também Aracaju Opção 2 Opção de Paiogum Se essa pessoa vai te chamar Vai te procurar essa semana Essa semana, pessoal Não é na outra Não é nessa Canal Enigma do Oriente Traz essa energia pra cá Quero mandar desde já Um Feliz Dia das Mães Pra todas as mães Estamos aí Dia das Mães Mas independente do Dia das Mães Esse vídeo vale pra qualquer outra data, tá, pessoal? O vídeo, geralmente, ele serve Pra quando você está precisando daquela mensagem Entendeu? O universo trabalha dessa forma Eu só tô dando o Dia das Mães Porque hoje é o Dia das Mães Viva todas as nossas senhoras Viva todas as mães Que o Papai de São abençoe a vida de cada uma Você realmente é especial Por você ter gerado uma vida Salve as Yamins Salve a Mãe Xum Mãe Yansã Salve Nanã Salve a minha mãe De pensamento muito forte O desejo dela é renovar As coisas entre vocês Tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você Tá? Essa pessoa tem muito sentimento por você Ela realmente Vive querendo saber tudo Que você está fazendo Tem um desejo De te mandar uma mensagem De ter notícias suas, tá? Essa pessoa passa por momentos difíceis Mas eu vejo que sim Vai ter a procura Que você tanto quer E com essa procura Vai ter uma estabilidade, tá? Pra muitos Essa pessoa não vai te procurar totalmente Ela vai vir devagarzinho, tá? Mas vem Aí vocês vão viver momentos felizes Vocês vão ter uma oportunidade De conversar Pra alguns já voltar Uma amizade E essa amizade Depois vai ter recompensas Tá bom, gente? Alegria merecidas Quando essa pessoa voltar O que pede aqui Pra você fazer tudo devagarzinho Não comentar do passado O passado fica pra trás Mas eu vejo aqui A harmonia entre vocês Eu vejo A pessoa Permitindo a se amar E eu vejo aqui, gente Que você e essa pessoa Vão ter momentos felizes, tá? Eu vejo aqui Que essa pessoa Vai voltar diferente Pra quem já teve Alguma coisa com ela Pra quem nunca esteve aqui Essa pessoa Que você está conhecendo Ela vai se entregar A você De uma maneira Que ela nunca se entregou A ninguém, tá? Porque essa pessoa Deseja muito De ofertar uma estabilidade É uma pessoa Que até então Era muito imatura Mas agora realmente Está querendo Uma nova chance Porque Hoje Hoje essa pessoa Ela quer uma chance Pra ela mesmo Ela vai agarrar A oportunidade Que está tendo Em relação a você E vai se permitir Virar uma pessoa diferente Vai criar uma possibilidade Pra ter você Na vida dela É uma pessoa Que tem sentimentos Por você Sim Eu vejo Essa pessoa Ela conseguindo Hoje Ela estava muito parada Mas agora Ela vai se movimentar Ela vai resolver viver Pessoal Essa pessoa Vai se permitir Eu vejo Essa pessoa Tendo uma energia Positiva Depois que Pensou em você Ou conversou com você Alguma coisa aconteceu aqui Que eu vejo Essa pessoa Querendo viver Querendo renascer Tá? E posso falar Pra você Essa estagnação Que ela estava tendo Ela não vai ter mais Eu vejo ela se libertando E ela conseguindo Realmente sair da tristeza Que ela estava Ela estava no momento De reflexão Pra encontrar o equilíbrio O equilíbrio tem nome É você O equilíbrio dela é você E essa pessoa Sim Vai te procurar Essa semana Mas vai vir De uma forma Tranquila Vai vir de uma forma Onde vocês realmente Possam Dar um passo De cada vez Para poder Ter total estrutura Não vai ser nada assim A Bangu Tá bom gente? Vai ser uma coisa forte Porém uma coisa bem Dedicada Uma coisa bem feita Salve pai algum Vai ter procura Essa semana sim Pessoal Parabéns aí Se você achou Que não tem nada a ver Com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É ver a gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar uma consulta Tá bom? Jogamos buzos Tarô e também Baralho cigano Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de magia Especialidade na área Amorosa Tá bom? Quero mandar louco Pessoal do Rio de Janeiro São Gonçalo Niterói Alcântara Itaboraí Cabo Frio Búzio Saquarema Araruama Copacabana Barra Recreio Ipanema Jacarepaguá Taquara Nilópolis Baixada Fluminense Todo mundo aqui No nosso canal Enigma do Oriente Muito obrigado pessoal Opção 3 Orixá Exu Pessoal Grande Orixá Exu Vamos ver se essa pessoa Vai te procurar Essa semana Você vai mentalizar a pessoa E vamos ver se ela vai te procurar Essa semana Canal Enigma do Oriente Será que vai ter procura Essa semana? Você tá animado? Eu tá animado? Pensa na pessoa Mentaliza a pessoa aí Para que possamos Descobrir Se esse ser humano aí Vai te procurar Esse é o meu É o seu É o nosso Canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva E você quem é? Quem quiser orações Deixa o nome Para a corrente de orações aí Tá pessoal? Só botar o nome nos comentários Orixá Exu Será que essa pessoa Vai te procurar Essa semana? Mentaliza aí Por favor Traz a energia Dessa pessoa Para cá Que delícia Então pessoal Então pessoal Para você Que pensou Numa pessoinha Se ela vai te procurar Mas sim Vai ter uma procura aí A espiritualidade Está te ajudando A ter novos caminhos Eu vejo aqui Muitos de vocês Estão fazendo Algum tipo de magia Algum tipo de simpatia Algum tipo de orações Para puxar alguém E vai ter êxito Essa pessoa realmente Vem Vem te trazendo Uma estabilidade Vem trazendo Para você Uma harmonia Vem trazendo Para você Uma mensagem positiva Vejo bons momentos Entre vocês Essa pessoa Que vem sim Vocês tem Uma certa ligação Por isso eu vejo Essa pessoa Se movimentando Tomando algum tipo De decisão Eu vejo aqui Essa pessoa Com uma visão diferente Isso cria Uma possibilidade De vocês realmente Tendo alguma coisa Mais sólida Você e essa pessoa Aqui gente A energia Que aparece aqui É uma energia De relacionamento De outras vidas Essa pessoa Tem um sentimento Grande por você Por isso que vocês Não conseguem Se desligar Vejo aqui Que essa pessoa E você Ela já tem Muito apego Por você Isso é um dos motivos Que vai ver Essa procura Existe uma saudade Aqui muito grande Existe aqui Uma saudade Uma vontade De ter um recomeço De renovar as coisas Essa pessoa Tem sentimento por você Gosta de você Você está presente Na mente dela E gostou Conhecendo essa pessoa Agora Mas não importa A pessoa gosta de você Se não é nessa vida Que a pessoa Sentiu tudo isso Por você É a vida das passadas Por isso que eu te falei Relacionamento De outras vidas Mas aqui Vocês parecem Que se conhecem Muitos Falo pra você Essa pessoa Tem muita saudade Já tem muitos Sentimentos Apenas não fala Deixa eu beber um pouquinho D'água aqui Que tá difícil Veja aqui Que essa pessoa Só não fala Nada pra você Mas aqui Existe sim Sentimentos É uma pessoa Que ela estava Em conflito Tentando evitar Uma aproximação Com você Nossa senhora Mas eu vejo Ela saindo Desse momento Porque o amor Fala mais alto A espiritualidade A magia Que você está fazendo As orações As rezas Vai fazer você Ter um relacionamento Com essa pessoa Aqui Eu vejo você Essa pessoa Tendo celebrações Tendo uma nova Relação com ela Outras pessoas Vão ter um recomeço Pra alguém Vai ser Pra algumas pessoas Vai ser o início De uma relação Mas o importante É que vai ter Uma movimentação Positiva Vocês vão ficar Juntos sim Essa semana Vai ter procura Dessa pessoa Para vocês Iniciarem Um novo ciclo De oportunidade O renascimento De um amor E finalizar O ciclo ruim Que vocês estavam Longe um do outro Parece que vocês Estavam batendo Uma queda de braço Não combinou Com a sua realidade Participe da nossa promoção E faça Uma consulta Particular Nosso whatsapp Está aqui 2199 703 7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo De magia Especialidade Na área Amorosa Tá pessoal Deixa o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Quero mandar lua Pessoal de Moçambique Pessoal do Japão Alemanha Noruega Paraguai Uruguai Suíça Suécia Estocombo Vamos lá A opção 4 É dele Do poderoso Paixango Mentaliza aí Vamos ver A opção 4 De Paixango Vamos lá Vamos lá Paixango Opção 4 Paixango Se essa pessoa Vai te procurar Essa semana Você acha que vai? Fala pra mim Diga aí nos comentários Quem quiser orações Coloque o seu nome Aqui na corrente Dos orações Tá bom? Bota o nome No comentário Do vídeo Pra quem tem fé Tudo acontece Né pessoal? Opção 4 Nosso querido Paixango Se essa pessoa Vai te procurar Essa semana Mentalizar a pessoa Salve Paixango Se essa pessoinha Vai te procurar Essa semana Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Pessoal Quero agradecer A todo mundo Que tem compartilhado O vídeo Todo mundo Que tem ajudado O canal a crescer Vocês são demais Mesmo Muita gratidão A vocês Pra você Que escolheu A opção 4 A opção Do nosso querido Paixango Se essa pessoa Vai te procurar Essa semana Gente Essa pessoa aqui Vai te procurar Como quem não quer nada Naquela amizade Vai vir com carinhozinho Vai vir devagarzinho Pra renovar as coisas Entre vocês Tá? Eu vejo essa pessoa Mais flexível Mais equilibrada Tá? Essa pessoa aqui E você Vão conversar Vai ter aquela conversa gostosa Portanto vai haver Procura sim Tá? E dessa conversa Vai ser uma possibilidade De um relacionamento Nessa conversa Que vocês vão decidir Então essa conversa É muito necessária Que vocês tenham Tá bom, gente? Essa pessoa aqui Ela quer saber tudo de você Vai ter uma conversa Entre vocês E é uma conversa boa Dessa conversa Vai sair pra você Sucesso Instabilidade Vai ser uma transformação Essa pessoa vai ter Uma visão melhor ainda De você E daí vai haver Um começo De uma relação Onde vai trazer Alegrias pra você E pra essa pessoa O importante É ter essa conversa Sentimento Essa pessoa tem Você também tem Então quer dizer Essa pessoa Uma das coisas Que marca muito em você É que você é uma pessoa Muito atenciosa Pra essa pessoa Você se dedica Você demonstra Esse sentimento Isso é muito legal Já essa pessoa Não demonstra tanto Mas ela vai passar A demonstrar também Eu vejo aqui Que ela sente Que você cresce Evolui Está em evolução Só que é uma pessoa Que ela faz tudo Muito devagarzinho O desejo O tesão aqui É muito grande Tá, gente? Vocês vão fazer amor Logo logo Pra quem já não fez, né? Muita gente já fez aqui Eu vejo essa pessoa Com muita paixão Com muito desejo Aproveitando essa oportunidade Com você Vocês vão ter estabilidade E essa pessoa Já faz planos com você Pra vocês vivenciarem Em momentos felizes Eu vejo aí Uma recompensa De alegrias Merecidas pra você Vai vir uma harmonia Entre você e essa pessoa Essa pessoa Está no seu caminho Você está no caminho dela Vai haver sim Uma procura Essa pessoa Estava totalmente parada Não fazia nada Agora essa pessoa Resolveu dar uma oportunidade Pra ela E pra você Contanto Vai ter uma procura Sim, tá? Ela vai sim Aproveitar essa oportunidade Para ver as coisas Melhorarem Tá bom, gente? Salve, meu pai Xangô Muito bonito isso aqui Parabéns pra você aí, tá? Lembrando, pessoal Não combinou com a sua realidade Participe da promoção Chama a gente No WhatsApp aí, tá? E deixe o seu nome Na corrente de oração Para que possamos fazer orações Pra vocês aí, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão E deixe o seu nome E deixe o seu nome E deixe o seu nome E deixe o seu nome